Ok, vamos lá então. Então é o seguinte, como você é da Seishonoye, a minha esposa fala bastante sobre a visão que vocês têm, uma visão muito interessante, eu acho que é talvez uma das visões mais avançadas que existem sobre a visão de Deus e o Universo, que existem em vários aspectos. Então o objetivo aqui dessa palestra é mostrar toda essa trajetória da evolução do pensamento humano passando por todos os tipos de sistemas de crenças e valores. E daí o objetivo é mostrar mais profundamente de que cada tipo de filosofia, cada aspecto, a ramo da ciência, cada religião tem um aspecto, tem um pouco uma parcela da verdade e ao mesmo tempo o símbolo de um ponto de vista. Então a gente vai fazer essa trajetória aqui. Eu dei três palestras nesse ciclo de palestras que estão sendo dados pelo Instituto Federal e eu acredito que essa aqui, dentre todas, é a mais original, perdão, é a menos original minha, porque é baseado em gigantes, mas ao mesmo tempo é a mais interessante. Então a maioria das coisas que você vai estar vendo aqui, elas são o menos, pouquíssimas coisas são de minha autoria, mas são as coisas mais impressionantes que talvez você veja. Então eu vou começar essa viagem, eu vou dividir ela em seis partes. Eu vou começar falando sobre os antigos, a visão de mundo deles. Daí eu vou entrar naquela famosa arquitetura criacionista, aquilo que a gente, todos já conhecemos muito bem do cristianismo, da criação, pecado original e etc. Daí eu vou seguir para uma outra arquitetura de mundo que é a evolucionista e essa arquitetura se divide em dois aspectos, um material e outro espiritual. Então tem a visão material e espiritualista da evolução. Daí depois disso a gente estaria aí lá pelo fim do século XIX, com essas duas visões consolidadas de mundo. Seixunoê surgiu por aí, né? No século XX a ciência faz uma série de descobertas, então isso gera uma nova visão de mundo, que se chama neocriacionismo científico. E daí a gente entra propriamente no tema de interesse dessa palestra, que é a arquitetura monista, onde eu vou apresentar a visão, a teoria do professor Pietro Baldi, sobre Deus e o nosso universo. E daí eu vou fazer uma cosmocíntese monista. Então, vamos lá, perto de síntese, vamos começar. Então, essa obra aqui, tudo o que eu estou apresentando, em larga medida, é baseado na obra Arquitetura Cósmica, escrito pelo médico mineiro Gilson Freire. Então, é esse homem aqui, ele escreveu um livro monumental, de 800, 900 páginas, onde ele faz toda essa trajetória. Qual é o meu papel aqui? Eu sou o papagaio do papagaio que se inspirou num grande. Então, ele está fazendo esse livro, ele escreveu baseado, inspirado na obra do professor Pietro Baldi. E a minha tarefa é fazer uma coisa no nível mais baixo, é eu vou apresentar a magnífica obra Arquitetura Cósmica, que é inspirada na grande visão de mundo, em larga medida, de Pietro Baldi, além de fazer uma varredura geral sobre toda a evolução humana do pensamento. Então, qual é o meu objetivo aqui, o meu compromisso com o público? Eu queria mostrar, através da trajetória do pensamento humano, que a evolução é uma realidade concreta, ela não pode ser negada. Mas, ao mesmo tempo, a criação também é uma necessidade lógica, como a gente vai ver lá na frente. Mas essa criação, ela precisa ser encarada de uma forma científica. Por outro lado, a evolução precisa ser percebida no seu aspecto teológico. Então, a gente precisa ver a evolução de um ponto de vista de Deus e ver essa criação de um ponto de vista científico. Então, a gente vai tentar fazer uma inversão disso para fazer o complemento do que a gente já tem. Criacionismo, geralmente, é apoiado por aquelas pessoas que têm uma visão de mundo religiosa. E evolucionismo é apoiado, defendido, por aquelas pessoas que têm uma visão de mundo científica, ateia, por assim dizer. E eu vou tentar fazer essa junção dessas duas visões de mundo, mostrando que elas não são contraditórias entre si, mas que elas se complementam. E, com isso, eu pretendo apresentar o monismo de Pietro Baldi, que foi o grande gigante no qual eu me apoio para fazer essa palestra. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui é que, à medida que a humanidade evolui, o conceito que a gente tem de Deus, ele vai mudando também. Então, desse ponto de vista, a gente pode falar que Deus evolui à medida que o ser humano vai se apropriando de uma consciência cada vez maior. Então, isso é o que a gente pode ver aqui. Se a gente remontar para os povos na época da pré-história, quando a gente era ainda caçador-coletor, não existiam cidades, não existia agricultura. Existia a crença, a forma de religião desses povos era conhecida como animismo. Então, vários fenômenos naturais, a queda da água, os animais, as estrelas no céu, eram vistos como manifestações da divindade. E daí você tinha diversos deuses que eram, eles eram em si, esses aspectos da natureza. Então, essa era a crença que é a religiosidade dos povos pré-históricos, por assim dizer. Só que o que acontece? À medida que a gente passa pela revolução agrícola, a gente desenvolve as cidades e as civilizações, a gente passa a ter um novo sistema de crenças. Então, aí surge o politeísmo. Poli, vários, teísmo, deus. Então, você passa a ter vários deuses e esses deuses ganham, em larga medida, uma forma humana, especialmente com os gregos, a civilização ocidental greco-romana. Então, a gente passa a ter uma crença de vários deuses que são superiores, estão situados fora desse mundo humano e eles têm poder sobre ele. E daí passa um tempo, já ainda na antiguidade, a gente surge o judaísmo, que é a primeira religião monoteísta da história. E daí com isso surge o cristianismo e o islamismo cinco séculos depois. Então, essas três religiões constituem a espinha dorsal do que a gente conhece por monoteísmo no nosso sistema de crenças. Então, o mono é um. Então, a crença em um único deus. Então, aquele deus, digamos assim, que eram fragmentados em vários deuses, passa a ser um único deus visto como uma coisa única. Então, ele ganha individualidade. Só que ele ainda é visto como algo separado da criação. E paralelo a essas visões de mundo, existe também, em larga medida, as crenças orientais, e eu destacaria aqui o hinduísmo e o taoísmo, que é o panteísmo. Pan seria tudo, né? E teísmo, Deus. Então, o panteísmo é uma visão de mundo no qual Deus são todas as coisas existentes, mas nada além disso. Então, se você pegar e somar tudo o que existe no nosso universo conhecido, conhecido pela nossa consciência, isso seria Deus. Então, Deus seria a simples soma de tudo. Tudo. Então, todos os fenômenos que você vê na natureza, tudo o que ocorre, tudo o que existe, tudo o que se manifesta, que a gente consegue capturar, seria Deus do ponto de vista panteísta. Então, Deus está imanente à criação e não transcende ela, não está além dela. Agora, do ponto de vista monoteísta, Deus é responsável pela criação, mas ele está completamente divorciado dela. Então, Deus transcende a criação, mas não está imanente dela. Então, isso cria a ideia de um Deus distante de nós. Ao passo que o panteísmo cria a ideia de um Deus próximo a nós, mas que, ao mesmo tempo, não é nada além de nós. E o monismo, que é a grande coisa que eu tendo a apresentar aqui nessa palestra, ela faz essa junção, de forma lógica, desse aspecto imanente e desse aspecto transcendente da divindade. Então, Deus é, ao mesmo tempo, mais do que tudo que existe, e, ao mesmo tempo, está inserido no âmago de tudo que a gente conhece. Então, isso seria o monismo. O monismo seria a doutrina da unidade. Então, é isso que eu vou, é para aí que eu vou tender na nossa palestra. Então, a gente vai começar a nossa viagem aqui com a visão dos antigos. Então, o que acontece? No mundo ocidental, a gente começa com a evolução do pensamento na Grécia. Então, a Grécia é a civilização ocidental por excelência, que marca o início do desenvolvimento da filosofia, que vai dar como produto várias ciências, e também da religiosidade, junto com outras civilizações. E daí, aqui, eu queria destacar três grandes pensadores que deram origem a aspectos muito importantes dessa visão de mundo, que é Demócrito, Aristóteles e os estoicos, com Zenão. E o que falava cada um deles? Bom, se a gente pegar Demócrito, ele foi um filósofo grego que estudou muito a questão da matéria. Então, para ele, a realidade que a gente percebe tem que ser constituída de partículas fundamentais, que não podem ser divididas, que eles chamam de átomo. Tomo seria volume, A seria negação. Então, átomo seria a menor partícula possível que você pode chegar. Então, se a gente pegar, por exemplo, um pedaço de papel, um copo, um celular, ou qualquer coisa que existe, e for dividindo em unidades cada vez menor, segundo Demócrito, a gente chegaria a partículas que não poderiam ser divididas, que ele chamou de átomos. Então, essa é a visão dele, de que o nosso universo é preenchido desses átomos, que são partículas indivisíveis, e elas constituem a nossa realidade. Tudo o que existe, tudo o que a gente sente, tudo o que a gente pensa, é baseado nessa visão atomística do mundo. Tudo é constituído de átomos. Então, a gente já pode ver daí que essa visão é profundamente calcada no materialismo. Ou seja, tudo o que existe é baseado na visão material. A matéria é a base de tudo, inclusive a mente e a consciência, e não o contrário. Então, isso é Demócrito. Aristóteles, por outro lado, ele vai apresentar uma visão cosmológica do universo. E ele se baseia no fato de que os nossos cosmos possuem uma geometria fechada. Ou seja, ele tem uma finitude. Ou seja, ele não é infinito em si próprio. Então, isso depois, lá na frente, no cristianismo, o catolicismo vai importar essa visão de mundo para criar a visão cosmológica cristã, que é de um universo fechado, onde a Terra ocupa o centro do mundo, e existem vários céus, segundo a teologia cristã, sete céus. E acima dessas esferas sublunar, a gente possui Deus. Então, essa é a visão, a contribuição de Aristóteles. E os estoicos, eles vão se basear na inspiração na natureza. Então, Zenão foi um pensador que falou que, para nós seres humanos atingirmos a felicidade, nós deveríamos nos basear na natureza, porque a natureza por si só é perfeita. Então, o estoicismo parte do pressuposto de que tudo que é natural é perfeito, e nós humanos, se quisermos atingir a felicidade, precisamos nos inspirar nas formas da natureza, em todos os fenômenos naturais, e tentar imitá-los, até certo grau, para conseguirmos atingir a plenitude da nossa existência. Então, esses são os estoicos. Só que daí, a gente tem também um mundo oriental, que trouxe contribuições fantásticas para a visão do mundo. E mais para frente, eu vou demonstrar que tudo que o Tao fala e a Bhagavad Gita falam, no fundo, são aspectos profundamente monistas da realidade. Então, se você pegar aqui, esse trecho do Tao Te Ching, do Lao Tse, você vai perceber várias coisas interessantes. Então, aqui, veja só, e eu estou citando, antes que o céu e a terra existissem, já era o ser imóvel, sem forma. O vácuo, o nada, berço de todos os possíveis. Ou seja, de onde a gente vê que nada existe, pode ser talvez o caldeirão, a fornalha criativa, onde surge tudo que a gente tem por realidade. Continuando. Para além das palavras e dos pensamentos, ou seja, algo que transcenda a nossa mentalidade racional, está o Tao, Deus, origem sem nome e sem forma. A grandeza, a fonte eternamente efervescente, do ciclo do ser e do existir, ou seja, do ciclo de quem é na essência e de quem se manifesta. Então, isso é só um trecho do Tao Te Ching, que tem uma profundidade abissal. Agora, vamos ver a Bhagavad Gita, outra obra monumental, multimilenar, que traz também revelações profundíssimas dessas realidades. Sou a essência espiritual que habita nas profundezas da alma e no íntimo de cada criatura. O princípio, o meio e o fim de todas as coisas. A sua origem, sua existência, o seu termo final. Ou seja, a gente tem aí Krishna falando na Bhagavad Gita e ele está falando, descrevendo o que ele é de fato. Então, ele é algo que engloba tudo o que a gente conhece e ainda está para conhecer e coisas que a gente jamais vai conhecer. Então, essas duas grandes vertentes do Oriente, o Taoísmo e o Hinduísmo, cujas obras máximas são o Tao Te Ching e a Bhagavad Gita, eles revelam aspectos muito profundos da realidade que, infelizmente, para quem pratica essas formas de essas religiões derivadas, elas ainda não perceberam um aspecto monista delas. Então, eu vou voltar nisso mais para frente. Então, quando a gente começa a nossa era cristã, a gente tem a formação do que a gente conhece como uma arquitetura criacionista. Então, surge a visão criacionista do nosso mundo e única e exclusivamente. Então, isso é muito bem relatado na Gênesis de Moisés. primeiro livro da Bíblia. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Será a visão do mundo cristã? É a visão do mundo cristã. Será que essa visão é real? Será que ela é completamente irreal? Não tem nenhuma relação com a nossa realidade? Ou será que tem outra coisa por trás? Vamos ver. Mas as grandes contribuições, as grandes ideias, sistemas de crença e valores da arquitetura criacionista eram baseados em alguns tópicos, dentre os quais o pecado original, Adão e Eva. Eva comeu o fruto proibido da árvore do bem e do mal. E daí, Adão aceitou esse fruto e eles cometeram um erro e foram expulsos do paraíso. E como nós, segundo a teologia cristã, somos todos descendentes de Adão e Eva, todos nós somos pecadores e devemos seguir certas normas para conseguir a salvação. Então, essa era a visão, essa é a visão da teologia cristã do pecado original. Então, a gente sofreu uma queda e a gente deve voltar para o paraíso de alguma forma. E daí, paralelamente, existe um outro tipo de queda que é dita como queda dos anjos, que é aquela famosa alegoria de Lúcifer, que era o anjo mais próximo a Deus, o anjo mais belo, mais bonito, que decidiu, que se revoltou, por assim dizer, contra Deus e acabou caindo e sendo líder de uma revolta e virou o diabo. Daí, outro aspecto também interessante seria a questão da ressurreição. Todo cristão fala muito sobre essa questão de nós nos ressurgimos. Só que eles veem isso do ponto de vista de corpos que vão ressuscitar. Então, a gente morre quando chegar o dia do juízo final, esses corpos vão ressurgir, vão readquirir sua forma material original e eles vão viver eternamente num paraíso, na forma de matéria. Então, essa é a visão de ressurreição do cristianismo. Será que ela é verdadeira? Depende. Como você enxerga ela. Daí, a gente tem também a questão do juízo final, que é a grande questão desse julgamento final, fim dos tempos, muito bem retratado no Apocalipse de João. E, para finalizar, a gente tem a geometria cósmica. A geometria cósmica cristã, ela pega muito da visão de mundo aristotélica do mundo. Então, o que ocorre aí? A gente tem a Terra para o cristão. A Terra é o centro do universo, porque, claro, é a criação de Deus, tem que ocupar o centro do cosmos. E existem várias camadas intermediárias, no qual, quanto mais alto essa camada, mais divisado é o ser que a ocupa. então, daí a gente cria esse modelo de mundo onde a Terra é o centro do universo e, além da Terra, não existe nada a não ser esferas divinas. Não existem outros mundos materiais, não existe nada. Então, esse é o universo fechado da teologia cristã. Então, esse universo, ele era restrito no espaço, com início no tempo e com um fim definido no tempo, que seria o julgamento final. Então, essa era a visão da arquitetura criacionista. Só que existem paradoxos nessa visão de mundo. Por quê? A arquitetura criacionista é baseada na transcendência de Deus, mas não em sua imanência. Então, o que ocorre aí? Deus, ele cria tudo, mas a criação está fora de Deus. Então, nós, espíritos, criaturas, estamos fora, e a matéria e a energia é separada de nós. Mas daí, daí surge a seguinte questão. Oras, se Deus é tudo, como é que algo pode estar fora de Deus? Deus não pode estar dentro de mim e nem dentro das coisas, desse copo, por exemplo. Como? Se Deus é tudo, então, ele tem que ser tudo o que existe. Mas, segundo a teologia cristã, isso não é verdade. Então, a gente fica com um grande nó na cabeça e, por esse motivo, várias pessoas migram, abandonam essas religiões que se basiam nessa arquitetura criacionista. Então, qual seria o diagrama que define essa arquitetura? A gente possui Iriá Terra, que seria o nosso mundo, e existe o mundo perfeito, que é o céu. E daí, dependendo do que a gente faz ou não, segundo a igreja, a gente pode ir para o céu ou para o inferno. E aqui representa as várias alternativas, de várias vidas. Você pode ir da Terra, você nasceu, vai para o céu, ou você vai para o inferno. E a gente caiu, não se sabe exatamente por quê. E daí, para o caso de crianças que morreram e não foram batizadas, ou pessoas que não são da religião que não, aquela cristã, criou-se o artifício do purgatório, ou seja, é um lugar intermediário onde não é nem o inferno, nem o céu, onde vão as almas que não estão bem enquadradas nesse sistema. Então, essa, de forma geral, é a arquitetura criacionista. Bom, o que ocorre, então? o mundo vai passando, a gente passa por toda a Idade Média, onde a gente vive o auge dessa visão de mundo, só que daí começa a mudar algumas coisas. E eis que começam a surgir alguns progressos, tanto, inicialmente, do ponto de vista da ciência, no seu aspecto materialista, e depois, lá pelo século XIX, no campo das crenças, da espiritualidade. Só que aí, uma espiritualidade permeado por essa visão de mundo evolucionista que a ciência tanto conseguiu impulsionar. Então, vamos dar uma olhada um pouco, primeiro, no aspecto evolucionista da ciência. Então, aqui a gente tem Charles Darwin como um grande expoente da visão de mundo materialista e evolucionista do mundo. Então, o que a gente tem? Bom, lá no final do século XVI, no ano de 1600, para ser exato, em fevereiro, em Roma, ia ter um grande evento. Uma pessoa ia ser queimada viva. e essa pessoa que ia ser queimada viva não era qualquer pessoa. Era um homem chamado Giordano Bruno, que era, inclusive, de uma ordem religiosa, católica. E ele era um estudioso e era uma pessoa muito interessada nas coisas. Ele tinha uma paixão muito grande por descobrir as coisas. E ele tinha, ao mesmo tempo, uma visão teológica de mundo. Ele acreditava em Deus. só que ele cometeu um erro muito grave. Ele foi contra o sistema, a visão de mundo da igreja. Ele afirmava que existiam vários mundos e que a nossa Terra não era o centro do universo. Existiam infinitos mundos como a Terra que orbitavam um número infinito de sóis, de estrelas, que são sóis como o nosso. E o espaço se estendia infinitamente pelos cosmos e não tinha origem e nem fim no tempo. E, por falar isso, abertamente em público, ele foi contra os poderes predominantes da época e, portanto, condenado. Então, ele era uma mente brilhante capaz de desafiar todos os dogmas da igreja do seu tempo. Ele conseguia fazer sínteses entre várias correntes religiosas. Então, o Jordano Bruno, ele conseguia pegar visões contraditórias, opiniões distintas de mundo e formular uma visão geral que não desrespeitava nenhuma delas, tanto no aspecto espiritual como filosófico daquele tempo. E ele questionava muito abertamente estabelecimentos da época e, por isso, ele foi condenado. Ele ficou sete anos preso, durante sete anos ele foi torturado pela igreja mesmo assim e vejam só mesmo assim ele não mudou a sua visão de mundo que ele tinha e ele acabou sendo queimado vivo por causa disso. E depois dessa época a gente começou a ver progressos cada vez mais impulsionados na ciência. Então, a gente tem Nicolau Copérnico que foi um estudioso polonês que pela primeira vez colocou o Sol como centro do nosso sistema solar e universo e colocou a Terra orbitando em torno dele. Então, com isso, a gente começava a ter uma visão heliocêntrica do nosso mundo ao invés daquela visão geocêntrica. Então, o Sol passou a ocupar o centro do nosso sistema solar e universo conhecido da época. E daí, pouco depois, a gente tem Galileu que deu uma contribuição enorme para descobrir tanto que existiam outros planetas quanto pela descoberta do telescópio e também pelas leis do movimento. Então, Galileu pode ser visto como, talvez dentro das ciências físicas, o primeiro nome, a primeira personalidade que conseguiu sistematizar de uma forma fantástica, lógica, racional, as leis que a gente via no nosso mundo natural. Então, ele é responsável pelas primeiras rabiscos das leis do movimento, toda a cinemática, pelas planetas, movimento dos planetas e tudo mais. E ele criou, foi o primeiro homem que apontou os telescópios para o astro e descobriu Saturno e Júpiter. Então, até então, não se sabia da existência desses planetas. E daí, com isso, foram outros homens, como Tycho Breher, Johannes Kepler, da Alemanha, foram desenvolvendo estudos baseados nessas observações de Galileu, que se inspirou também, claro, em vários conceitos antigos, e foram desenvolvendo a ciência. Até que a gente chega no Isaac Newton, que ele formulou, digamos, ele deu a primeira visão de mundo que explicava todos os fenômenos físicos de um ponto de vista puramente científico. Então, com Newton, quando ele escreve princípios matemáticos e filosofia natural, ainda no fim do século XVII, a ciência material passa a dominar o mundo. Então, pela primeira vez no mundo, a ciência ganha dianteira, diante da visão religiosa, e daí o universo passa a ser visto como uma grande máquina, onde existem várias leis que podem ser estabelecidas e descobertas. E daí a gente tem René Descartes também, que apresenta a questão mente-corpo, ou seja, existe tanto o aspecto físico, o corpo, quanto o aspecto mental da mente, que ele via como uma racionalidade, e esse aspecto, esse universo mente-corpo, era um universo dual, ou seja, existe a mente que possui um princípio próprio dela e o corpo que possui um princípio próprio dele. Então, o universo de Descartes é um universo que, além de poder ser descrito completamente pelo método científico, ele é um universo dualista, ou seja, ele possui uma essência material e uma essência que, digamos, ele chama de mental ou não material. Então, isso gera o dualismo mente-corpo. Então, com Newton e com Descartes, a gente tem a consolidação da visão de mundo científico. Mas, eu gostaria, então, de lembrar a vocês que isso aqui não significa que essas pessoas eram completamente ateias. Quer dizer, Newton era uma pessoa profundamente religiosa. Ele acreditava que existia um criador que criou tudo o que existe, mas que, assim que tudo foi criado, esse criador sumiu de cena e ficou às escondidas e não tem nenhuma influência sobre esse mundo. E tudo o que existe no mundo, ocorre, todos os fenômenos, ocorrem de forma automática, sendo que não há necessidade da intervenção desse criador. Então, isso é o que a gente chama de visão deísta do mundo, ao contrário da visão teísta. Ou seja, Deus cria e não participa mais do processo. Então, daí a gente pode perceber que passar desse deísmo de Deus não participar da criação para o ateísmo não é muito difícil. Foi esse o caminho que a ciência chegou. Então, no século XIX surge Darwin com a teoria da evolução das espécies. E daí essa teoria se baseia em três pressupostos. Primeiro, na capacidade reprodutiva dos seres vivos, ou seja, existe uma tendência natural de todas as espécies a se reproduzir em uma quantidade muito maior para garantir que haja alguns descendentes que sobrevivam a cataclismos. Então, essa questão reprodutiva do ser humano desejar ter filhos está profundamente arraigado em todo o ser vivo. É uma questão de reprodução para garantir a sobrevivência da espécie. Isso é o que o Pietro Baldi chama da primeira lei das três grandes leis universais. Um outro aspecto desse evolucionismo é a pequena variabilidade genética na descendência. Ou seja, se eu vou ter um filho com minha esposa, esse filho vai ser igual a nós em vários aspectos, mas vai apresentar uma fração muito pequena de diferenças genéticas que os biólogos chamam de variabilidade na descendência. E Darwin percebeu e outras pessoas da área que essas pequenas variações do DNA podem ser responsáveis pela sobrevivência de espécies no longo prazo. Então, isso tem um papel muito importante aí. E outro aspecto importante é a seleção natural que fala a respeito da adaptação das espécies, que é as espécies que conseguem se adaptar a mudanças do ambiente, elas tendem a sobreviver e se perpetuar. Então, o evolucionismo se baseia muito nessa visão transformista, mas, ao mesmo tempo, ele só vê essa visão de um ponto de vista material, porque o DNA é algo molecular, é algo tangível. está preso na materialidade. Então, com isso, no século XIX, a gente tem o auge da visão de mundo materialista. Então, por essa altura, as igrejas, elas caíram praticamente em desuso. Quer dizer, quando a gente volta no século X ou IX, a igreja, ela dominava todos os campos do conhecimento. ela explicava por que a pedra cai, por que o pássaro canta, por que as águas seguem um fluxo, por que o líquido é líquido, por que a lua se move de tal forma, ela explicava tudo. E daí, no século XIX, com a ciência conseguindo explicar todos os fenômenos, a igreja ficou restrita ao campo da moral. Ou seja, o ponto de vista teológico do mundo não era mais capaz de explicar a psicologia humana, Freud, não era capaz de explicar a sociedade, não era capaz de explicar as formas de vida, não conseguia explicar o mundo físico, químico, não conseguia explicar os planetas, não conseguia explicar a essência da matéria e tudo mais. Então, ela foi ficando num nicho cada vez mais reduzido, enquanto a ciência foi ganhando proeminência. Então, a tendência natural de uma pessoa do século XIX, meados do século XIX, fins do século XIX, era pensar a ciência é a religião do futuro e o nosso mundo pode ser explicado do ponto de vista materialista. E acabou. Só que daí existe uma questão, porque lembra lá do cara que foi queimado, do nosso querido Jordano Bruno, que falou que o universo era infinito? Pois bem, Newton, nos modelos dele, também assumia que o universo era infinito e incriado. Então, ele se extingia infinitamente. Só que daí isso acabou gerando um paradoxo, porque ocorre o seguinte, se o nosso universo é infinito e existe há um tempo também, ele é eterno, se a luz demora um certo tempo para vir das estrelas até aqui, se esse universo é infinito, a luz de todas as estrelas que nos circundam, elas teriam tido tempo suficiente para chegar até nós. Então, a nossa noite não seria a noite, seria um clarão direto, porque a gente receberia a luz intensa de todas as estrelas que existem. Mas, no entanto, a gente olha para a noite e a gente vê escuridão. Então, por que isso ocorre? Então, o alemão, de sobrenome Olbers, formulou esse paradoxo em 1826 ainda. Então, se o universo é infinito e eterno, a luz do cosmos teria tido tempo suficiente para viajar até aqui. No entanto, a gente vê um céu escuro. Então, por que a noite é escura se o universo é infinito? E isso, a visão newtoniana de mundo não conseguia explicar. Então, daí a gente tem, para tentar colocar uma, dar um fôlego, na visão teológica do mundo, a arquitetura evolucionista. Então, a arquitetura evolucionista, ela surge, se consolida no século XIX, mas todos os seus fundamentos, elas já remontam de muito, muito tempo atrás. E ela se baseia, basicamente, no pressuposto da reencarnação e da questão de que a gente está em uma evolução perpétua. Então, Kardec, do Espiritismo, fala, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, o evolucionismo, ele advoga a evolução. A evolução é uma realidade, sim, e eles admitem a evolução de Darwin, mas, além disso, o aspecto evolucionista tem uma vertente espiritual, ou seja, o nosso espírito que foi criado por Deus, ele também está se melhorando com o tempo, ou seja, ele evolui. Então, essa grande questão de reencarnação é colocada de volta à cena. Então, a reencarnação não é um atributo do Espiritismo, nem da teosofia de Helena Blavatsky. Ele é algo muito antigo. Então, se a gente for ver, mesmo nas leituras originais da Bíblia, a gente vai perceber que a reencarnação era considerada uma realidade, só que ela foi riscada fora por motivos de institucionais da igreja. então, a gente tem um resgate, por assim dizer, do fenômeno reencarnatório, ou seja, a reencarnação passa a ser vista como uma realidade lógica e que ela se dá e ela é necessária, ela é um imperativo imprescindível para a evolução de nós nesse universo. Então, essa é a primeira contribuição. Outra coisa é a questão da criação progressiva. Segundo os espíritas e as correntes que estão alinhadas com elas, por exemplo, como a Seixonoê, os espíritos foram criados e essa criação Deus cria a todo momento. Então, eu pego a questão 78 do livro dos espíritos que fala o seguinte, pergunta, os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? E daí a resposta, se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais às Deus, ou seja, foram criados em algum momento, segundo eles. Mas, pelo contrário, são sua criação submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável, mas quando e como ele nos criou não sabemos. Ou seja, o próprio espiritismo ele não se coloca como visão final de mundo. Ele fala que os espíritos foram criados de alguma forma por Deus, porque eles são derivados de Deus, mas a forma quando fomos criados e a forma como isso foi feito não se sabe nada. Então, essa criação progressiva dos espíritos que é apresentado pelo espiritismo, ele dá uma visão de mundo muito boa, esclarecedora e lógica, mas ele não explica os últimos porquês da realidade. E, por outro lado, a gente tem também uma visão atomista e cartesiana. a visão de mundo evolucionista e espiritualista ela bebe muito dessa visão científica do mundo que foi desenvolvida nos últimos três séculos que antecedem Kardec, Blavatsky e companhia. Então, questão 21. A matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada por ele em determinado momento? Só Deus o sabe, os espíritos respondem. Ou seja, também se coloca aí a dúvida em relação sobre a criação da matéria. Ela é algo separada de nós? Deus a criou já que ela é perecível? O que ocorreu? Não existe nenhuma resposta clara que a visão evolucionista do século XIX pode dar. E também, outra questão 25 do livro dos espíritos, o espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar. E os espíritos respondem. Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Então, ele afirma que tanto o princípio a matéria quanto o espírito tem princípios distintos. Então, o que a gente conclui disso? de que o universo evolucionista, a arquitetura evolucionista espiritualista, ela continua com aquele mesmo vício da ciência que é o dualismo. Ou seja, a matéria é ruim e ela é perecível, ela está separada e o espírito é bom e ele é eterno e ele é algo distinto e vem de Deus. Oras, se é assim, então, Deus não pode ter criado a matéria, mas se Deus é tudo, como pode surgir algo que independe de Deus? Então, essa visão de mundo ainda não conseguiu satisfazer um anseio humano por isso. E daí, a gente tem também a visão do mundo de julgamento final dos espíritas e todas as pessoas de forma geral que seguem essa visão espiritualista que é existem quedas, só que essas quedas se dão em mundos onde existem seres evoluídos, eles são expulsos e reencarnam em mundos compatíveis com seus níveis e daí eles vêm para esses mundos para melhorarem esses mundos. Então, essa é a famosa visão da queda de capela dos espíritas. Tem uma parcela de lógica e de verdade, mas ao mesmo tempo não explica toda a criação. Então, com isso, a gente chega aos dilemas. Por quê? A arquitetura evolucionista nos apresentou uma visão de mundo muito mais vasta e isso apresentou, eles conseguiram explicar coisas que o criacionismo não conseguiu, mas por outro lado ela descartou completamente essa visão de Deus transcendente e o criacionismo também foi jogado na lata do lixo. E daí, por outro lado, surgiram outros paradoxos também. Então, aqui eu apresento o paradoxo evolucionista e panteísta. Então, para o espírita, para quem segue a teosofia, etc., Deus, tudo está dentro de Deus, mas o espírito, nós, estamos separados da matéria e da energia. Ou seja, são princípios distintos. Ou, às vezes, esses princípios estão fora, na verdade, de Deus. O que gera um paradoxo, porque a energia e a matéria, eles estão fora de Deus, nós estamos dentro, somos menores que Deus, ok, mas existe coisa que vá além de Deus. Mas, raios, se Deus é tudo, como pode existir coisas criadas fora da esfera divina? Então, não satisfaz ainda a mente. Por outro lado, a visão panteísta fala que Deus é tudo, ou seja, Deus é espírito. Mas, então, se eu pegar tudo o que existe, eu tenho Deus e eu elimino esse aspecto transcendente de Deus. mas isso fere uma coisa que a gente, muitos seres humanos, acreditam profundamente, de que existe uma realidade inacessível no qual eu não tenho acesso através das coisas do mundo. Então, essa visão panteísta, apesar de ter muitas verdades, não consegue resolver por completo satisfazer a mente humana mais sedenta por uma solução dos últimos problemas. Então, a gente chega no final do século XIX com a seguinte situação. A gente chega no final do século XIX se, para aquela pessoa que deseja compreender completamente a criação, ela não conseguiu ser satisfeita completamente. Ela tem arquitetura criacionista por um lado e arquitetura evolucionista por outros. Ambas têm aspectos muito interessantes da nossa realidade, tanto do ponto de vista teológico, quanto filosófico, quanto científico. Só que elas não conseguem resolver nada, elas não vão além, sendo que a arquitetura evolucionista do ponto de vista espiritual, ela bebe muito da ciência do século XVI, XVII, XVIII e XIX, que é limitada e apresenta vários paradoxos. E daí a gente chega. O que a gente vai fazer, então? Você chega em 1895. Existe uma visão de mundo que não consegue satisfazer seus anseios. Por quê? O universo finito, a gente viu que parece não ser uma realidade. Por outro lado, o universo infinito e eterno também não tem uma consistência lógica. O dualismo mantém essa briga, essa divisão, alimenta esse espírito de segregação entre os seres humanos. Então, é preciso alguma coisa que vá além disso. E daí, o que ocorre? A visão materialista parte do pressuposto de que só existe matéria e, inexplicavelmente, a vida, a inteligência, ela emerge como um epifenômeno e ela começa a evoluir. Então, nosso pensamento, nossos sentimentos, nossa consciência seria um produto dos átomos. os átomos formam moléculas que se associam em certas condições e formam células que se associam e formam órgãos, tecidos que formam seres vivos e que desenvolvem a nível humano a consciência que consegue enxergar a si mesmo e consegue progredir e vai progredindo não se sabe para onde. Ou seja, a gente é um produto da matéria, do caos, do nada. Essa é a visão materialista de mundo. Tudo bem, é uma visão de mundo, mas ela fala que a gente é um agregado de átomos que deu sorte e a gente está conseguindo evoluir a partir daí. Por outro lado, a visão evolucionista do ponto de vista espiritual, ela fala que Deus nos criou e ele cria sem cessar, então ele cria os espíritos simples e ignorantes segundo o espiritismo, então a gente é jogado num mundo relativo, um mundo cheio de dores e sofrimentos, não se sabe por que Deus nos criou assim, porque pelo que eu entendo tudo que venha de Deus é perfeito, a gente cai nesse mundo, a gente é criado nesse mundo relativo e a gente deve evoluir nesse mundo através de várias reencarnações infinitamente, ou seja, não há um fim para a nossa evolução, a gente vai ficar evoluindo, ora no plano físico, ora no plano extra físico, como encarnado e desencarnado, infinitamente não se sabe para onde, tem uma verdade também essa visão? tem, também é muito interessante, mas ela ainda não satisfaz os anseios da alma humana, então raios, o que a gente vai fazer? a gente tem a visão evolucionista materialista, a gente tem a visão evolucionista espiritualista, que também trouxe um anuncial de saberes, a gente tem lá atrás, jogado no lixo nesse momento, a arquitetura de mundo criacionista cristã que está quase esquecida, quase ninguém acredita em Deus e a gente está no fim do século XIX e o cristianismo vai morrer por causa disso e daí o que vai ocorrer? Será que as verdades do Cristo não valem? Tudo aquelas dizeres não tem aplicação nenhuma? Aquilo é uma besteira? E daí o que acontece? E daí a gente chega no século XX então tudo que a gente vê de progresso científico desde o século XV e XVI até o fim do século XIX é uma visão científica do mundo materialista mas o que ocorre então em 1895 Lord Kelvin lá da termodinâmica ele ele fala a seguinte coisa abre aspas tudo que a ciência tudo que existe a ciência já descobriu se existe algo mais a ser descoberto serão apenas algumas coisas então segundo Kelvin Lord Kelvin a ciência é capaz de descobrir tudo e não existia praticamente nada mais a ser descoberto tudo que foi descoberto a respeito da realidade era essa o universo era infinito ele é eterno as leis da mecânica neutôniana explicam tudo o universo é uma grande máquina um grande relógio mecânico que obedece leis a última realidade é a matéria é um átomo é uma partícula muito pequena indivisível essa é a realidade que como a gente viu tem paradoxo mas eis que surge no começo do século XX a mecânica quântica onde Max Planck pode ser visto como pioneiro então a gente tem um desenvolvimento de três grandes vertentes depois segunda a gente tem a teoria da relatividade de Albert Einstein que pela primeira vez tira a característica absolutista do tempo e do espaço ou seja em Einstein pela primeira vez o espaço e o tempo não são entidades absolutas elas são relativas e além de serem relativas elas estão relacionadas entre si então espaço e tempo eles tiveram início vão ter um fim e elas não são absolutas dependendo da velocidade com que eu me movimento o tempo se passa de forma diferente e eu não me refiro a tempo sentido como o tempo passa de fato e daí isso vai mudar completamente a maneira da gente ver a realidade então a gente tem a arquitetura quântica e ela fala basicamente o seguinte partícula e onda são fenômenos de mesma natureza então a energia e a matéria são fenômenos distintos mas eles possuem uma essência comum então por isso eu coloquei lá naquele diagrama lá atrás a matéria contida dentro da energia por quê? porque a matéria ela é uma forma de energia condensada e a energia é uma forma de matéria sublimada por assim dizer essa foi uma grande descoberta do século XX que possibilitou a criação da energia atômica tanto a famosa frase do Einstein energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado então pela primeira vez a gente conseguiu fazer uma concatenação entre matéria e energia e falar que um é derivado do outro então isso é o primeiro passo para a visão monista do nosso universo e elas então a matéria e a energia então esse braço esse copo aqui difunde da energia térmica que eu recebo da energia sonora da energia das ondas eletromagnéticas não por características substanciais mas por forma de manifestação então de repente a gente começa a ter uma união de fenômenos distintos então existe essa grande contribuição da física quântica então como conclusão disso a gente pode concluir que o universo físico ele não pode ser mais explicado pela matéria e por suas propriedades porque tanto a matéria quanto a propriedade ela não tem uma existência real independente então a gente vê que a matéria a energia e também a consciência elas têm um princípio comum então se elas têm um princípio comum eu não posso falar que a matéria por si só ela tem uma existência real a mecânica quântica aponta para o fato de que a matéria ela tem uma existência que ela é dependente de outra coisa mais substancial então a gente não pode partir do pressuposto de que a realidade tudo que a gente vê e sente e cheira e toca e enxerga e escuta a gente não pode partir do pressuposto de que todas essas sensações partem da matéria existe uma realidade subjacente a isso do ponto de vista cosmológico do nosso universo a gente teve um grande progresso também Edwin Hubble em 1929 ele percebeu através de várias observações baseada em comprimentos de ondas de que as galáxias elas estavam se afastando uma das outras e daí com isso a gente percebe foi formulada a teoria do Big Bang de que o nosso universo está em expansão desde o seu início e oras se o nosso universo está em expansão desde o início existe um início então se você regredir e fizer cálculos físicos e fizer uma regressão no tempo com modelos sofisticados você vai chegar à conclusão de que houve um momento em que toda a matéria do universo e todo o espaço estava condensado num único ponto de tamanho infinitesimal então houve uma origem para o nosso universo e essa origem é conhecida como Big Bang que é a teoria científica mais aceita hoje em dia sobre a origem do nosso universo então com isso a gente forma no século 20 até a década de 50 a gente tem a formulação de uma visão de mundo científico completamente diferente que deixa aquela ciência do século 17 18 e 19 lá atrás não que ela não seja uma realidade não a ciência do século 19 explica aspectos muito interessantes da realidade e que valem para você fazer várias estimativas mas ela é suplantada completamente pela relatividade de Einstein pela mecânica quântica de Bohr de Schrödinger e pela visão da nova biologia então nosso universo que era infinito volta a ser finito tem uma origem vai ter um fim de acordo com a segunda lei da termodinâmica da entropia que atesta de que a desordem no nosso universo tende a aumentar até um limite máximo então nosso universo teve um início vai ter um fim é ele o espaço é finito o tempo e o espaço não são absolutos eles são relativos ou seja eles são dimensões subordinadas talvez a uma dimensões superiores e é isso então você tem uma visão de mundo completamente diferente de mundo que a ciência trouxe no século 20 e agora do ponto de vista religioso a gente não tem ninguém que consiga explicar isso nem nem o espiritismo nem a teosofia nem qualquer outra visão de mundo consegue estar à altura absorver essa visão científica neocriacionista neocriacionista porque ela resgata os conceitos do criacionismo olha só que engraçado gente o universo que foi a ciência foi provando cada vez mais que não foi criado que não teve o início que o tempo é absoluto o espaço é absoluto e tudo mais de repente a própria ciência ela aponta para que o universo teve uma origem ou seja ele foi criado ele vai ter um fim ou seja vai haver algum fim total dessa realidade que impressiona os nossos sentidos e o nosso mundo é relativo então essa ciência apresentou essa série de coisas e o Hawking o Stephen Hawking que morreu há pouco tempo ele escreveu vários artigos que demonstrava que ele era ateu de fato por quê? porque a visão da teologia que ele teve contato era essa teologia dualista essa teologia evolucionista que não consegue explicar não consegue absorver esse aspecto da ciência do século XX para conseguir dar uma visão de Deus e desse ponto de vista eu sou ateu igual a ele porque se a gente não tiver um sistema teológico filosófico capaz de absorver as últimas descobertas da ciência a gente vai ter um abandono cada vez maior do caminho de Cristo e de Deus por causa de uma falta de um sistema que consiga abarcar a última profundidade da nossa realidade mas olha só o que ele falou num livro de 1988 dele uma breve história do tempo se diz e eu estou citando se descobríssemos a resposta para isso a razão pela qual o universo existe seria o triunfo verdadeiro da razão humana pois aí conheceríamos a mente de Deus conheceríamos a mente de Deus ou seja ele não descarta essa possibilidade quer dizer a ciência ainda não chegou no último termo e à medida que ela avança cada vez mais ela se aproxima cada vez mais daquela visão criacionista de mundo só que tem um porém a gente precisa vestir aquela visão criacionista com uma linguagem uma roupagem mais adequada à mentalidade do homem moderno porque não dá para acreditar que a gente vai ressurgir em corpos pútridos do nada isso é uma lei científica de que isso não ocorre nem dá para acreditar que só vão ser salvos pessoas que seguem determinadas religiões quer dizer eu pratico bem a vida inteira só que eu não faço parte de um grupo religioso quando eu morrer eu estou condenado e outra pessoa que praticou foi na igreja só que fez várias coisas erradas ela vai ser salva isso não tem lógica então é preciso ir mais a fundo nessas questões se a gente quer acender de novo essa chama divina que existe dentro de cada ser humano e daí para coroar essa visão neocriacionista científica a gente tem a descoberta do DNA e também a descoberta do processo da origem da vida então em 1953 os biólogos Watson e Crick eles descobrem que existe um conjunto de rearranjos moleculares de aminoácidos cujas combinações formam a base do material genético das células que tem os padrões de replicação para as várias células e organismos humanos então o DNA é apresentado ao mundo só que muita gente tirou conclusão precipitada disso por que? ah conhecemos o DNA logo a gente resolveu o mistério Deus seria o DNA só que você não descobriu a última realidade da existência você descobriu o DNA o que que é gente? o DNA é um coordenador então ele coordena a transmissão e a replicação de genes para as células ele faz isso de uma forma fantástica mas a gente não sabe as origens do funcionamento dele a gente não sabe o propósito dele a gente não sabe os princípios indutores que levam ele a funcionar desse jeito então a biologia moderna ela descobriu os comos mas não os porquês os porquês aliás estão em abertos então a gente tem esses grandes dilemas e daí o que que a gente tem nessa visão de mundo a nossa ciência moderna ela consegue ter uma visão de mundo mais completa ainda que inclusive leva em consideração preceitos cristãos então segundo as últimas teorias da ciência do século 21 a gente tem que o nosso universo seria um universo de simetria quebrada e esse universo de simetria quebrada na verdade ele se manifestou e não se sabe o porquê disso a partir de um universo onde não existe espaço e tempo um universo onde que seria simétrico ou seja onde a gente teria uma supersimetria então a gente parte esse universo que a gente conhece surge aparentemente segundo a ciência moderna de um universo de supersimetria perfeita e esse universo aqui nosso ele começa a evoluir não se sabe para onde para algum lugar então esse é o diagrama da ciência moderna aparentemente o que alguns de vocês devem estar perguntando é então segundo essa visão mais adiantada a gente surgiu de um universo perfeito que não se sabe como é e a gente passou e a gente está evoluindo nesse universo imperfeito só que a gente não sabe exatamente onde e por que então essa é a visão da ciência moderna ela é um diagrama muito bom explica muitas coisas mas ainda deixa o nosso o nosso coração ainda palpita de sede de algo mais a gente sente que essa teoria não está completa então a ciência evoluiu e a espiritualidade século 19 ela foi já deu o máximo que podia dar com o evolucionismo espiritualista e agora eis que surge Pietro Baldi então com Pietro Baldi surge pela primeira vez um sistema teológico filosófico e científico que é capaz de explicar a nossa criação sem desrespeitar um pingo da mais avançada teoria da ciência sem desrespeitar os valores cristãos e ainda colocando uma nova rospagem para toda a arquitetura evolucionista então essa é a arquitetura monista do mundo que eu vou apresentar para vocês então aqui a gente tem uma citação da sua voz da grande síntese formidável e esse é o propósito maior dessa palestra apresentar a arquitetura monista do professor Pietro Baldi mas antes de falar disso eu acho que eu preciso é importante lembrar para vocês que o monismo é o seguinte o que é o monismo o monismo é a filosofia que parte do pressuposto de que todas as manifestações da realidade partem de um princípio comum ou seja ismo seria doutrina monounidade então a gente pode ler monismo como a doutrina da unidade então esse é um nome dado às teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade agora o fato de existir uma unidade nessa realidade não significa que ela seja plural multifacetada a gente vê a natureza a natureza é um exemplo belíssimo de que existe uma diversidade quase incontável na natureza a variedade de opiniões humanas é enorme no entanto em termos substanciais o monismo fala que tudo pode ser resumido a um denominador comum que o balde vai chamar de substância então essa essa origem o monismo ele remonta lá da antiguidade se você pegar o zenão de eleia o primeiro filósofo talis de mileto parmênides e mesmo se você pegar origines que é um filósofo cristão do século 4 depois de cristo todos todos esses tinham uma visão de mundo profundamente monista e dentre estes eu acredito que o espinosa ele é o filósofo monista por excelência benedito espinosa e ele considerava a existência de uma única realidade que é a substância do qual tudo que a gente vê no nosso mundo são derivados da mesma então hoje em dia se vocês forem fazer qualquer pesquisa acadêmica vocês vão ver que o benedito espinosa do século 17 é de longe o maior filósofo monista de todos os tempos por enquanto e eu falo por enquanto porque as pessoas ainda não conhecem quem foi pietro balde porque eu acredito firmemente se a nossa humanidade quiser evoluir de fato ela vai precisar reconhecer o trabalho de certas pessoas e quando a obra a arquitetura monista de pietro balde for bem conhecida esse homem vai passar a ser conhecido como o maior expoente do monismo de todos os tempos não te falo mais nada e quem é o pietro balde bom esse tema por si só se ocuparia uma palestra inteira o que que eu posso dizer sobre esse homem é o seguinte o balde ele nasceu em fins do século 19 morreu em 1972 passou primeira parte de sua vida na Itália os últimos 20 anos no Brasil e ele foi uma pessoa muito interessante muito interessante porque trata-se de um homem que nasceu numa família de seis filhos numa família riquíssima italiana riquíssima ele abdicou de toda a sua herança ele decidiu não viver da administração de suas propriedades e viver do trabalho ele acabou prestando um concurso para professor no liceu passou em primeiro lugar aos 45 anos de idade e ele dedicou toda a sua vida a praticar no dia a dia ao pé da letra o evangelho do Cristo ao pé da letra não existe ninguém aqui que faz isso eu não faço vocês não fazem fora raros exemplos como Francisco de Assis alguns santos talvez em alguma medida alguns gênios não existe criatura nesse planeta que tenha feito isso ao pé da letra ele não só fez isso como ele documentou com rigor científico com uma paixão teológica e com uma criatividade filosófica isso numa obra de 24 volumes que resolve eu não vou dizer completamente mas em larga medida a maioria dos anseios que a maioria das pessoas mais sedentas por conhecimento tem nesse planeta então ele fez uma obra monumental de 24 volumes que explica a nossa origem o nosso destino por que existe a dor como é o fenômeno evolutivo o que é esse tal de monismo dentre várias outras questões ele aborda a questão social questão psicológica questão econômica criacionismo evolucionismo a questão da queda e outras coisas é uma obra fantástica se vocês puderem fazer não desencarnem não vão embora desse mundo antes de terem conhecido a obra desse homem por favor vai ser a coisa mais fantástica que vocês vão fazer nessa vida e em outras conhecer a obra de Pietro Balde não apenas lê-la mas senti-la por dentro e começar a compreendê-la então a gente pode dividir como ele próprio faz em quatro fases ele teve uma fase de formação física e cultural que ia preparar para a obra dele ele teve uma fase de 20 anos de maturação interior que foi uma fase da vida dele na qual ele sofreu muito e ele usou todas essas dores que ele sofreu na vida para ir construindo uma visão espiritual completamente sensibilizada e daí a gente tem uma fase de 20 anos que vai dos 45 aos 65 anos onde ele tem uma explosão conceitual de ideias que é quando ele começa a viver do pão de cada dia ele começa a escrever a obra dele e daí a gente tem a fase final dele que é dos 65 anos até a morte dele em 85 que ele continua escrevendo a obra deles e ele vai comprovando essa teoria através da própria vivência dele dentre isso ele comprova que os milagres de fato existem e ele apresenta uma visão altamente lógica e científica dele fantástico e daí quais são as grandes contribuições de Ubalde bom isso também cada tópico desse seria tema não só de uma palestra como de um curso inteiro mas o primeiro deles a grande equação da substância então Ubalde parte dos pressupostos que o nosso universo ele está em evolução e ele veio de um estado original que se degradou e existem três formas essenciais de manifestação dessa substância no nosso universo que é espírito que ele denominou de alfa energia beta e matéria que ele denominou pela letra grega gama então alfa beta gama espírito ou conceito consciência energia e matéria então esses são os aspectos trinos do nosso universo e todas essas coisas são uma manifestação de uma substância que a gente não sabe a natureza dela que ele chamou de ômega então a gente tem um ciclo alfa beta gama gama beta alfa e ele fala que a gente sofreu um processo involutivo e a gente está numa fase evolutiva de bilhões de anos no nosso universo então a gente decaiu do espírito para a energia para a matéria e a gente agora está ascendendo da matéria para a energia indo para o espírito e as duas grandes obras que tratam dessa questão de criação e queda e dessa questão evolução é do ponto de vista de criação e queda deus e universo um livro fantástico e do ponto de vista científico evolucionista a grande síntese então se vocês forem desencarnar por favor antes de fazer isso por favor leiam deus e universo e a grande síntese eu garanto para vocês eu corto a minha cabeça se vocês se arrependerem se vocês falarem que aí não tem um mistério muito profundo eu desisto de tudo na minha vida não desencarnem sem pelo menos conhecer esses dois livros do Pietro Baldi fantásticos então essa é a grande teoria do Baldi que ele vai desenvolver de forma magistral na obra dele e daí ele fala o seguinte também o nosso universo o fenômeno evolutivo ele segue uma tendência que ele chamou de trajetória típica dos movimentos fenomênicos ele fala que a evolução ela não se dá de forma linear ela não é uma progressão contínua como uma linha reta ela tem um aspecto cíclico ela é ascensional você está sempre progredindo e ao mesmo tempo ela é oscilante e não é isso que a gente observa na vida por exemplo todo mundo fala que a história é cíclica os fenômenos se repetem a gente observa isso muito nas nossas vidas pessoais e na na evolução política na evolução dos povos você sempre tem desenvolvimentos que retomam questões deixadas lá atrás então a história ela é cíclica mas ela não é só um ciclo fechado ela é um ciclo que vai se abrindo quer dizer sempre que eu retomo uma ideia antiga eu retomo essa ideia mas daí sob um ponto de vista diferente eu vejo ela de forma um pouco mais profunda de tal forma que esse ciclo completo que eu dei foi um ciclo onde eu expandi a minha consciência então nesse aspecto a evolução pode ser vista não como um círculo mas como uma espiral um desenvolvimento que vai se abrindo à medida que ele revoluteia um enxo central e além disso essa abertura ela vai oscilando porque parece que existe duas forças que estão se digladiando nesse processo e ora uma puxa para a evolução e outra puxa para a evolução então o nosso o fenômeno evolutivo tem um aspecto cíclico ascensional e oscilante que o Balde trabalhou de maneira fantástica também na grande síntese e daí eu não vou entrar em detalhes disso mas ele fala muito sobre a teoria da evolução das dimensões então isso também é tema para uma palestra então eu não vou ficar aqui falando senão eu vou ficar aqui até meia noite mas isso é de uma de uma fascinação indescritível mas a gente parte do pressuposto de que a gente vive num universo onde as nossas dimensões espaço e tempo que estão jungidas elas são dimensões que elas vão ter um fim e elas vão ser superadas pela consciência e pela superconsciência que são formas de dimensões superiores que dependem do espaço tempo para se manifestar mas que elas por si só elas independem do nosso universo espacial temporal material então esse gama que o balde fala beta e alfa você pode ver a grosso modo gama como o espaço volume beta a energia cuja dimensão característica é o tempo e o alfa como a consciência na forma de intelecto o que a gente chama de inteligência e ele fala que a gente teve uma queda não sabe por que por hora a gente caiu na dimensão menos infinito e a gente está progredindo para a dimensão mais infinito sendo que no nosso universo a gente está vivendo esse ciclo gama beta alfa alfa beta gama seria um de muitos ciclos então a gente tem essa questão então se a gente caiu seria interessante e lógico que o balde desenvolvesse uma teoria da queda então isso é o que ele faz no livro dele queda e salvação e daí ele desenvolve o conceito de sistema e antissistema então o que ele fala nós todos nós aqui nós decaímos de um universo perfeito e nós estamos retornando esse universo perfeito esse universo perfeito que o cristão chama de céu e o espírita fala que não existe o balde dá o nome de sistema que seria esse universo que a física quântica fala que é o universo da não localidade não materialidade onde não há tempo nem espaço o absoluto e o universo onde a gente está o balde deu a nomenclatura de antissistema então a gente tem sistema e antissistema e ele diz que nós espíritos nossas consciências decaímos nesse universo de antissistema nesse antissistema nesse universo cheio de dores porque nós escolhemos isso eu não vou entrar no mérito disso que também seria tópico para uma palestra inteira mas só para adiantar eu vou falar para vocês apesar de aparentemente não ter lógica depois de ler a obra de Ubalde vocês vão perceber isso tem uma lógica profunda e eu sou eternamente grato a Pietro Ubalde por ter me satisfeito nesse aspecto ou seja agora eu entendo porque eu sou um espírito decaído nesse universo estou em evolução ou seja nós caímos sim mas nós caímos por um motivo e nós estamos evoluindo e retornaremos a isso que Ubalde chama de sistema então essa é a teoria da queda de Pietro Ubalde fantástica ele resgata de certa forma esse universo esses sistemas de crença cristão que estavam sendo abandonados por toda a sociedade e daí finalmente com isso a gente pode fazer uma cosmossíntese monista então Ubalde foi o grande responsável é o grande responsável por resgatar os valores mais queridos do evangelho e ao mesmo tempo levar em consideração toda essa visão evolucionista tanto do ponto de vista material quanto espiritual então Pietro Ubalde a meu ver é o apóstolo de Cristo que mais potência tem para fazer as criaturas nós decaídas nos aproximarmos de Cristo e retomarmos o nosso caminho de retorno a esse universo perfeito o absoluto então o que que a gente tem aqui a teoria unificada da evolução do Ubalde ela combina a evolução darwiniana com a espiritualista então a gente tem as forças do sistema e do antissistema combatendo fazendo esse caráter oscilatório do nosso universo a gente tem a inteligência maligna e divina inteligência de revolta com aquela inteligência de Deus que sempre suplanta a revolta a gente tem destruição constante mas ao mesmo tempo a gente tem construção a gente tem morte no nosso universo mas a gente tem também vida e renascimento a gente tem seleção natural mas a gente também tem associação entre espécies a gente tem colaboração a gente tem parasitismo sim mas ao mesmo tempo a gente tem colaboracionismo a gente tem uma simbiose entre os seres a gente tem exclusão mas ao mesmo tempo a gente também percebe características inclusivas então a gente tem aspectos evolucionistas que a gente pode ver como do sistema e aspectos evolucionistas que a gente pode ver como características do antissistema o antissistema se calca na matéria o sistema se calca no espírito o sistema visa chegar ao absoluto o antissistema deseja permanecer no relativo mas o relativo como o nome próprio fala terá um fim enquanto o absoluto ele é eterno do ponto de vista da junção entre a ciência clássica de Newton Descartes e a ciência moderna a gente pode casar também a visão clássica com a visão quântica então onde a gente tinha a dualidade onda partícula agora a gente vê a unidade onda partícula onde existia certeza agora a gente tem indeterminismo onde o universo só era exterior ou seja objetivo a gente percebe que para a gente mergulhar na última essência da realidade a gente precisa levar em conta a subjetividade ou seja aspectos interiores que não são capturáveis por instrumentos científicos a gente tem localidade até o século XIX depois a gente tem a não localidade ou seja a última essência da realidade ela não está situada num ponto do espaço nem num período do tempo então a gente derruba essa barreira espaço e tempo e coloca ela como um ator secundário nesse grande teatro da vida então onde a gente tinha estabilidade agora a gente tem estabilidade a gente a gente via as coisas isoladamente num ponto de vista quântico a gente vê tudo como interconectado uma visão que era realista agora ganha um aspecto mais idealista onde a gente tinha uma causalidade ascendente ou seja a nossa consciência os nossos sentimentos são produtos dos átomos agora a gente tem uma causalidade descendente ou seja a nossa realidade física é um produto da nossa consciência todas as formas materiais todos os fenômenos todas as formas de manifestação da vida agora do ponto de vista da ciência é vista como um produto da consciência então a própria ciência está apontando que o universo não é uma grande máquina automática mas é sim produto do grande pensamento que a gente ainda não conhece e de quem quem é esse pensamento que fez isso tudo e quem está nos conduzindo a esse universo cada vez mais perfeito quem e daí a gente chega a cosmocíntese monista que consegue resolver pelo menos por enquanto vários dos paradoxos então o que que a gente tem aqui toda a criação está contida em Deus e a energia tanto quanto a matéria são manifestações temporárias do espírito que vão tender a ser reabsorvidas pelo espírito quando esse espírito retornar a esse mundo absoluto ao reino de Deus no linguajar cristão ao sistema no linguajar ubaldiano ou a esse universo de supersimetria no linguajar da ciência de Stephen Hall ou seja Deus é tudo e tudo é Deus mas Deus está além de tudo e eu cito uma passagem do evangelho quando Cristo fala eu estou no Pai e o Pai está em mim mas o Pai é mais do que eu ou seja a cosmocíntese monista consegue mostrar que Deus ele é transcendente a nós ou seja ele está no absoluto ele está no infinito e no eterno mas ao mesmo tempo ele é imanente a tudo então ele é imanente a cada fenômeno que a gente vê no universo então é isso que garante a nossa salvação porque Deus está presente Deus caiu junto com nós para garantir que a gente tenha força para conseguir encontrar ou melhor que a gente consiga encontrar as forças para a gente retornar a esse universo a esse paraíso perdido então Deus é ao mesmo tempo ele é imanente e ele é transcendente então tanto o criacionismo quanto o evolucionismo eles têm razão de um lado ponto de vista a questão é que a gente precisa unificar essas duas visões de mundo para fazer uma cosmossíntese disso e finalmente a gente tem um diagrama que consegue conjugar uma visão completamente completa da criação então a gente teve uma criação nós fomos criados perfeitos no absoluto então a gente não foi criado nesse universo por algum motivo a gente não obedeceu a lei de Deus e o princípio material se manifestou nós decaímos caímos nesse universo imperfeito e a gente está evoluindo graças ao fato de que o antissistema ele está inserido no seio do sistema ou seja Deus nunca nos abandonou Deus permaneceu imanente o que vai garantir que a gente volte ao sistema através de uma multiplicidade de reencarnações que em algum momento vai chegar ao fim então ora a gente fica no plano extra plano físico ora no plano espiritual relativista então ora a gente está encarnado ora desencarnado e paralelamente a gente está evoluindo a nossa consciência nesse universo então isso conjuga todas as visões de mundo cristianismo materialismo evolucionismo e etc a gente tem a conjugação perfeita de todas as visões de mundo através da teoria de Pietro Balde e graças a ele a gente agora tem forças para difundir essa ideia e resgatar os valores mais queridos que o grande se grande talvez o ser mais evoluído desse universo Cristo tenha vindo a esse planeta então o Balde eu vejo como a pessoa que conseguiu da forma mais grande e eloquente resgatar os valores cristãos tendo por base sem desrespeitar um pingo as mais as últimas descobertas da ciência e também levando em consideração o maior rigor da lógica então com isso eu apresento para vocês eu quis apresentar essa visão queria agradecer também a paciência de todos por me ter acompanhado até aqui e eu queria pedir para vocês logo que vocês saírem daqui acessarem esse link aqui e responderem é rapidinho o link são cinco minutos é bem rápido é algumas perguntas que eu vou precisar usar isso para talvez abrir mais curso e dar mais palestras relacionadas a esse tema então se vocês se interessaram de algumas formas eu peço por favor que vocês gastem só mais cinco minutos depois da vida de vocês para responderem isso e dito isso eu encerro aqui minha palestra e abro espaço para perguntas respostas críticas questionamentos bom sobrou a Maria e a Cristina